Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, estou aqui no GTRP, na cidade RP do Paulinho, com o Lula cara, eita, desculpa, desculpa, estou aqui na cidade RP do Paulinho louco rapaziada, estamos à procura de um automóvel Moscando, eita, rapaz, para ter um concorrente Minha área tem que trabalhar bem, olha rapaz que o Lula aqui é, opa, esse aí dá bom, esse aí dá bom, será que dá mesmo, ai, vambora, entrei, 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 tá, vale a pena esse aí não, oxi, não paga 80 mil nesse carro, 80, isso é Golf cara, então doido, Golf paga 80, oxi, vai, 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 pega ele doido, Manda dois chavinha aí, eu pago você, confia rapaz, estou falando para você cara, é 12 mil né, depois você paga, fica tranquilo, já estou aqui, fala o passaporte, 16, 12, ai perdeu, perdeu, 16, 12, é, fala aí companheiros, mandei, alô Marcel Polícia, boa noite, meu neto, meu marido está ensinando eu dirigir, Teria como você está descendo do veículo por favor? Teria, 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 qual que é? Ah meu filho é assim mesmo, é assim mesmo, é, deixa os homens trabalhar, não dá cara, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, oxi, que tráfico cara, meu filho tá ensinando meu filho tá ensinando meu filho tá ensinando a fazer pixels velho mexendo aí vai lá 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 tô armado aqui viado você vai descer tá maluco eu ia fugir eu ia fugir doido eu ia fugir esse aqui não dá para fugir não cara eu ia fugir não ia ser pouco não falou certeza que o golfe dá tudo isso acho que o golfe não dá nada não se não der eu te dou vai lá rapaz um dois três errei um dois três ixi travei rapaz esse carro aí não presta não errei duas tá bugado tá bugado errei duas e o dono dele ali caído do chão ali deve ser manda mais duas aí vou fazer a transferência 12.000 qualquer mesmo o passaporte fez duas boa tá na cara aí agora começa tudo de novo não vamos achar nada olha a palhaçada pelo amor de deus em quando é para achar nós não acha esses esses dois em vale bosta nenhuma via valer né roupa tá porcaria opa lá lá onde ele vai estacionar vai lá comprar baguncinha aí eles acabar de sair seu estabelecimento e tem gente dentro do carro lá ó ó ó ó ó ixi rendeu o menor mano lá vambora 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 rendeu melhor lá apontando fuzil cê é louco não pode não pode calar apontando fuzil cê é louco 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 que eu coloquei vai agora vai agora vai vambora dá mais uma volta você acha mais alguma coisa né sabe vai lá tem um trem moscana aí não faz dinheiro vou pra perímetro 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 zancudo é aonde que é o zancudo que eu nunca lembro cara zancudo vem está marcada aí vou olhar vou olhar vou olhar o zancudo achei já passou lá na frente eu acho não já passou vamos lá no zancudo agora vou tirar água do joelho vai lá tira tira água do joelho vamos lá no zancudo rapaziada quem sabe tem um trenzinho moscando um carro moscando pada lá roubei o helicóptero do bolsonaro cara caraca leba eita lula roubou o helicóptero bolsonaro eu sei o que eu ia ver só que aí eu me tive mal cara eu levei e levei o helicóptero pra onde ele tava ó o louco estamos chegando no zancudo hein rapaziada rapaz quando você freia virando o carro não vira você viu você tem que frear para depois virar ele não freia virando deve ser porque ele é comprido né o pesado estamos chegando aqui no zancudo rapaziada olha temos um carro ali zé a ré tem um carro eita 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 cara vambora 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 ainda bem que é blindado hein é louco tomamos tiro doido tomamos foi tiro tem um carro na entrada da polícia não sei vamos lá olhar aí mesmo vai direita aí também você chegou com essa luzona azul aí olha que nós achamos essa daqui é boa gente ó essa eu não posso errar pelo amor de deus acertei a polícia vai pegar eu na saída quer ver certeza polícia aqui não é ruim de miro não rapaz olha tirando tirando não vazei caraca consegui escapar com a moto ainda na cagada tá com essa moto aqui ela corre muito rapaziada que isso que absurdo de moto cadê o lula cadê o carro do lula vai se eu bater o morro chica deu o lula rapaz eu não vou voltar lá não se eu bordo eu morro vou na frente que ele acompanha deixa eu ligar pra ele e aí tá vindo o cara eu me perdi aqui dentro mas agora consegui sair cara pronto vou indo então vamos lá rapaziada eu essa moto que anda tá qual velocidade desse trem trezentos e sessenta setenta oitenta quatrocentos por hora e isso porque eu parei de acelerar que é isso mano essa moto aqui é um absurdo rapaz é um absurdo uma batida você falece fácil perigoso essa moto aqui perigoso uma vez eu não conhecia como que essa moto era sabe ai a vi uma vez eu não conhecia como que essa moto era eu peguei ela na frente do cara na hora que eu acelerei bati na parede que eu não sabia que era um veneno de rápido faz ela é preparado para virar nas curvas em tem que ser bom pilote para aguentar um robozão destaque um avião um jato isso aqui é um jato irmão e o freio é bom é que dá volta no mapa rapidinho olha que isso cara voadeira eu entrar eita deixa eu entrar rapaz esse aqui andou bastante aí fala meu parceiro consegue não tá lendo para nós trancada mentira ué acabei de abrir como tá trancado só chega aqui na frente então que tranca essa moto aí acabei de abrir ela cara como tá trancando para mim de azul aí o outro ano é só chegar aqui na frente mano tá trancando eu tenho que chamar suporte mano que chama aí chama aí manda abrir para colocar você em cima dela sei lá para mim rapaziada agora eu vou ali tomar até o energético velho falou falou que eu vou ali agora limpar minha grana né limpar e tem um helicóptero lá em cima agora que eu vi vou ali limpar a grana e chão de carro na frente rapaz que é isso olha o tanto de carro olha só esse corvete rapaz rover boa noite boa noite boa noite tem trinta aí ela sorteada ó é o qual é que sorteio não sou eu rapaz chegando aí vim tomar um brilho alguém tá 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 tudo certo a hora que a música aí eu adri é que o que é que o senhor é comigo não é quem cabelo azulinho opa fala com ele você dá a volta com ônibus aí te leva passar aqui para você um carro muito caro viado aí eu fiquei não não mas tem para não limpa aí é 96 mil que ele tá aqui mano vai ter seis milha vai dar uns setenta mil é setenta mil o resto da gorjeta seu então olha bagunça 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 aí é pai na rádio que vai fazer a boa você tem as mãos não tem não fala com lá beira ali ó de camisa branca ali ó camisa branca fora morando com caralho mesmo tá me ouvindo não ixi lá ele esse é o gláber que eu conheço em conhece ou se não você vê né segurança os cara não roubar os carros tá ótimo opa opa só um minutinho velho eu tô desceu levou o rapaz aqui embaixo desceu só um minutinho e quando é minha grana você tá achando que o seu hélio safadão é o cabelinho e vai ficar deitando né puxa tá bêbado você não sei é mudo você é mudo você é mudo você é mudo ah tá tirando outro comentário então maluco tá 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 eu tô cansado por ser que eu vou deitar aqui a rapaz rapaz eu sou velho mas cê dá voadora ainda é né esses músculos aí não fala do meu músculo não há muitos bíceps tríceps e quatríssimos ó menino maluquinho rapaz que eu dei minha grana cara que eu tenho ruga na cara que eu sou velho tá eu sou novinho tem 17 anos ainda da hahaha vai passar teu passaporte do vagabundo 169 manda no peito mande meu dinheiro mande pois cara vive caindo é beba é zé leão do leita lê pedi pedicolor lê café com chocolate a boli é zé manda manda dinheiro no pix do pai manda no pix do pai qual que é teu nome cara qual que é o teu tempo é zé periquita cara ó sai pra lá o ignorante pra meter a mão pra cara rapidão aí ó tá na mão aí ó gratuito vambora rapaz acelera tu vai ficar pra festa não é que hora festa é agora o doidão vai deixa com você aí e aqui eu tenho problema de audição não posso ouvir é efeitos sonoros no meu ouvido mas entendi mano mas eu vou voltar agora beleza grátis vambora vambora ó o corvetão nem adianta pegar que os cara tá só de olho ali se pegar filho já era tchau obrigado não tem nem conta rapaziada certo tá o que que é o boy tá subindo tá muito ruim rapaziada é o seguinte eu vou finalizar esse vídeo por aqui para não ficar um vídeo muito grande vou pedir para vocês deixar o like se inscrever no canal e compartilhar para aquele amigo seus que curte assistir o vídeo de rp eu tô muito ruim nós tchau 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 t